Eles são os assassinos em série mais famosos do mundo. Foi o maior número de mortes atribuído a um único assassino em série na história norte-americana. O problema é que garotos americanos estavam matando garotas americanas. Mas o que os levou a cometer seus crimes hediondos? As vítimas haviam sido abertas e seus órgãos haviam sido removidos. Foi a natureza. O pai dela cometia abuso sexual. Ele foi o homem mais demente que conheci na vida. Ou foi algo cultivado. O pai então quebrou os dedos da mãe um por um na frente dos filhos. Ted Bundy deu um fim brutal à vida de lindas e talentosas norte-americanas. Era como se ele estivesse em uma missão. O policial disse, temos duas mortas e duas morrendo. Um assassino carismático que enganou até seus amigos índios. Bom, eu estive com provavelmente um dos homens mais perigosos. E nunca soube disso. E fez o que quis diante da lei. Ele era um predador e planejava tudo como se fosse uma ação militar. Ele se tornou um dos piores assassinos em série da história dos Estados Unidos. Mas será que Ted Bundy nasceu para matar? Ted Bundy nasceu como Theodore Robert Cowell. Em 1946, no abrigo de Mães Solteiras Elizabeth Landy, em Vermont. Na época, com 22 anos, sua mãe Louise encarou o preconceito de ser uma mulher solteira que teve um filho de pai desconhecido. Para proteger Louise, os pais dela acharam que era melhor mentir sobre os três meses que ela passou no abrigo para Mães Solteiras, em Vermont. Então, ele foi criado acreditando que seus avós eram seus pais e a mãe, sua irmã mais velha. E, na vida dele, isso deve ter sido muito confuso. Ele não sabia quem era. Quando ele tinha quatro anos, sua mãe, que ele pensava ser irmã, o levou para Tacoma, em Washington, para começarem uma nova vida. Lá, ela se casou com um cozinheiro militar, Johnny Bundy, que assumiu Ted como seu filho. Foi nesse ambiente de meias-verdades e incertezas que Ted Bundy cresceu. No secundário, ele ficava no meio de pessoas influentes, mas ele não era uma delas. Sabemos que Cassio Lavan dele, ele era estudioso e, mesmo não sendo uma criança feia, nunca se encaixou. Sua personalidade, eu acho que posso dizer isso, a personalidade dele era tímida. Ele tinha medo de arriscar, provavelmente com medo de demonstrar o que pensava. Na adolescência, Bundy finalmente descobriu a verdade a respeito de seus pais. Tudo o que haviam dito para ele e o que ele acreditava era mentira. Nessas circunstâncias, seria natural que ele suspeitasse. Seria natural que ele encontrasse dificuldade para criar laços com as pessoas que mentiram para ele. O jovem Bundy começou a ter problemas com a justiça, cometendo pequenos delitos e tendo dificuldade em manter um emprego. Mas em 1966, ele se matriculou na Universidade de Washington, em Seattle, e de repente pareceu desabrochar. Ele era considerado charmoso, era considerado bem vestido, era considerado educado. E naquela época, era essa a única coisa que as pessoas prestavam atenção de verdade. Ted era popular. Na Universidade de Washington, seus professores o consideravam brilhante. As pesquisas mostram que as pessoas mais bonitas têm notas melhores e colocações melhores. E os que não são tão bonitos não vão tão bem. E isso, eu acho, o fato dele ser bonito, fez com que as pessoas não reparassem no grande vazio que ele tinha dentro de si. Ted, agora autora de um dos livros mais vendidos no mundo, era voluntária da Clínica de Crises, um serviço telefônico que ajudava suicidas quando conheceu o atraente e carismático Bundy. Ted e eu trabalhávamos em equipe. Ted era ótimo ao telefone. Ele parecia ser carinhoso, ele se interessava pelas pessoas. E eu ainda posso imaginá-lo sentado à mesa com o telefone em mãos. E muitas vezes salvamos vidas, o que parece irônico para mim agora. Mas eu conheci um Ted doce, que me acompanhava até o carro, às duas da manhã, quando acabava o meu turno, e dizia, Amy, por favor, tranque as portas, não quero que nada de ruim aconteça com você na volta para casa. Bom, eu estive com, provavelmente, um dos homens mais perigosos em vários estados, e nunca soube disso. Dan Lazares, um jovem estudante de direito, dividiu a mesma pensão com o brilhante e talentoso Bundy. O Ted Bundy que eu conheci tinha algumas coisas especiais nele, eu diria. Carisma. Eu me lembro de pensar que ele era um homem bonito, e isso me abalava. Eu desejava ser como ele. Lembro que ele falava bem, era intelectualizado. Modesto. Arrogante, mas modesto. De um jeito, eu diria, irresistível. Na universidade, Ted conheceu a mulher dos seus sonhos e me disse, ela é tudo o que eu quero. Ela era linda, ela era rica, ela era popular, e ele estava realmente apaixonado por ela. Mas depois de mais de um ano de namoro, a garota dos sonhos de Bundy começou a hesitar. Ela percebeu que Ted não iria a lugar algum, ele não tinha nada de concreto. Ele falava de política, sobre ser um advogado, mas não estava se mexendo para isso. Ele não estava executando absolutamente nada. E ela terminou com ele. Bundy não aceitou bem a rejeição e começou a procurar um jeito de conquistá-la novamente. Bundy se jogou no mundo de leis e política, adquirindo reputação como uma estrela em ascensão no Partido Republicano. O tempo todo, ele se recusava a desistir da garota dos seus sonhos. No começo de 1974, o bem-sucedido Bundy conseguiu reconquistá-la tão completamente que eles começaram a falar em casamento. Depois, inesperadamente, ele cortou qualquer tipo de contato com ela. No dia 1º de fevereiro de 1974, Linda Anne Healy, linda estudante e musicista talentosa, estava escalada para fazer sua reportagem diária sobre esqui na estação de rádio local. Ela nunca chegou lá e nem apareceu nas aulas daquele dia. Quando ela não apareceu para a refeição em família, seus colegas começaram a ficar preocupados. A polícia foi chamada e descobriu algo inquietante. Ela havia desaparecido. A cama estava arrumada. Mas, quando eles foram ver, havia tanto sangue no colchão que ou alguém havia morrido ali ou estava muito ferido. E ela tinha usado a camisola porque havia muito sangue na parte do pescoço. Ele tirou a camisola dela e a vestiu. Ela havia sumido. Nos seis meses seguintes, a polícia de Seattle lutou contra o misterioso desaparecimento da garota de 21 anos. Depois, outras jovens estudantes começaram a desaparecer. Uma depois da outra. Dona Manson, de 19 anos, foi vista pela última vez a caminho de um concerto. Ela nunca chegou lá. Susan Hancock, de 18 anos, desapareceu enquanto caminhava pelo campus da faculdade de Ellensburg, em Washington. Roberta Parks, de 22 anos, desapareceu da Universidade Estadual do Oregon. Brenda Ball, de 22 anos, desapareceu assim que saiu de um bar no distrito de Seattle. E Jordan Hawkins, de 18 anos, que estava alguns dias de completar seu primeiro ano na universidade, desapareceu misteriosamente enquanto visitava alguns amigos estudantes em suas fraternidades. Tudo que ela tinha que fazer era passar em quatro casas até chegar na dela. Mas ela não chegou. Todas as vítimas tinham cabelos longos e escuros, divididos ao meio. Eram magras, atraentes e inteligentes. Todas se pareciam com a garota dos sonhos de Bundy. Geralmente, existem semelhanças entre as vítimas dos assassinos em série. Esses assassinos, geralmente, têm um tipo específico. Era como se o Bundy estivesse se vingando dessa mulher em particular, dessa classe em particular, desse tipo particular de mulher. Era quase como se ele estivesse numa missão. Seis garotas haviam simplesmente desaparecido, deixando para trás uma questão. Como elas haviam sido raptadas sem sinal de luta, sem pistas e sem testemunhas? Enquanto o reinado de terror de Bundy continuava, a resposta seria revelada. 1974 No estado próximo a Washington, seis jovens inteligentes e atraentes haviam sido raptadas pelo assassino em série Ted Bundy. Elas simplesmente haviam desaparecido, deixando as autoridades confusas e sem nenhum suspeito. Como o Bundy raptava suas vítimas sem ser visto e sem enfrentar resistência, Ele sabia que teria que criar um jeito de chegar às vítimas. Mas como é que ele seria capaz de convencer as mulheres a entrarem com ele no carro e irem para outro lugar, quando elas deveriam estar socializando com seus amigos? O mistério estava prestes a ser revelado. Lago Samamesh, Washington. O Parque Estadual do Lago Samamesh era um lugar muito frequentado pelos jovens de Seattle. No dia 14 de julho de 1974, a adolescente Dawn Saunders estava indo para lá, junto com outras garotas. Bom, era uma tarde bonita e ensolarada. Nós gostávamos de ir até o parque sempre que possível. E minha amiga e eu éramos típicas garotas de 14, 15 anos. Íamos até o parque para ver quem estava lá e que tipo de confusão poderíamos armar. Aquele domingo de julho estava muito quente e o parque sempre ficava lotado nos finais de semana quentes. Os carros faziam fila para tentar estacionar. E é um parque bem grande. É um dos mais agitados do estado. Uma amiga nossa foi abordada por um rapaz com gesso no braço. Ele pediu para que ela o ajudasse a pegar alguma coisa que estava no teto do seu carro. A garota foi uma das muitas a serem abordadas por um homem que parecia estar com o braço quebrado. Ela tinha 17 anos, linda, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos. Ela não foi a lugar algum com ele, não aconteceu nada. O homem era Bundy, utilizando um gesso falso. Testemunhas viram a mesma abordagem sendo feita a uma mulher bonita de 23 anos. A Janice estava sentada numa toalha sozinha. E um homem bonito veio até ela pedindo para que ela o ajudasse a atirar a canoa do carro. E ele disse, está ali no estacionamento. Ela disse, tudo bem, e foi com ele. Foi a última vez em que foi vista. A maneira como Janice Ott desapareceu, nos dá uma pista de como Bundy havia raptado pelo menos sete jovens, sem até aquele momento chamar a atenção para si. A estratégia de Bundy era incrivelmente inteligente. Ele usava gesso no braço, ele fingia estar machucado de alguma forma e pedia ajuda. É claro que o que ele fazia era para criar o acesso. Assim que ele conseguia o acesso, ele usava a oportunidade para facilitar o assassinato. Mas os eventos extraordinários de julho não acabariam com o desaparecimento de Janice Ott. Apenas algumas horas depois, Bundy estava de volta, andando livremente entre 40 mil pessoas, em plena luz do sol. Um pouco mais tarde, Denise Nesland estava lá com seu namorado e um outro casal. E precisou ir ao banheiro, que era uma caixa de concreto no meio do nada. Bundy raptou duas jovens no mesmo local, no mesmo dia, em plena luz do sol. O ganho psicológico do primeiro assassinato não foi suficiente para ele. Ele precisava de mais. Os assassinatos em série começam com uma fantasia. A fantasia vai se aprimorando com o tempo. Então, uma àquela altura já não era suficiente. A fantasia exigia que duas seriam necessárias. Usando helicópteros e cachorros, a polícia começa uma busca pela área do parque do Lago Samamesh, com mais de 160 hectares. Nenhum rastro das garotas foi encontrado. Elas tinham simplesmente desaparecido. Eu me lembro do namorado dela no parque aquele dia. Lembro que ele ficou lá durante as buscas, encostado em seu carro, chorando, e com medo de ter acontecido o pior. Mas a audácia de Bundy o traiu. O parque estava cheio naquele dia, que foi fácil para eles analisarem alguns perfis até chegar a uma pessoa. E essa pessoa era o Ted. As pessoas no parque viram Ted se apresentando a Janice Ott e a viram saindo com ele. Naquela semana, eles tinham um retrato falado do suspeito e que acabou sendo Ted Bundy. Quando eu penso naquele dia, eu não me lembro dele, assim, tão inocente, sabe? Mesmo com um nome e um retrato falado do suspeito, ninguém que o conhecia conseguia associar o carismático e jovem Ted Bundy ao homem que havia raptado oito mulheres até então. Comentamos o caso quando surgiu, surgiu naquele verão, uma pista, alguém chamado Ted, que tinha um carro igual. Comentamos brincando, talvez seja o Ted, porque ele nunca está aqui. Mas é claro que foi uma coisa que nem consideramos por causa das características dele. Nunca o imaginaríamos envolvido em algo assim. Se os assassinos em série viessem com avisos na testa, poderíamos evitá-los. Infelizmente, os assassinos em série são charmosos e sedutores. Então, podemos imaginar os assassinos em série como atores de cinema, porque, na verdade, eles tratam a maldade como uma coisa banal. No meio de setembro de 1974, Bundy havia partido. Ele fora para Salt Lake City, para estudar direito na Universidade de Utah. Ele foi para Utah e as garotas começaram a desaparecer nos subúrbios daquela região. Da mesma maneira que elas, as garotas, haviam desaparecido em Washington. Nos três meses seguintes, quatro garotas foram encontradas estupradas e mortas. Bundy parecia incansável. Ele planejava tudo como se fosse uma ação militar. Toda vez que planejava um assassinato, havia procedimentos a seguir. Ele tinha ferramentas que levava com ele. Deixava tudo preparado. Ele pensava bem nessas coisas. Ele se saiu muito bem para escapar e evitar a prisão e evitar a polícia também. Ele era um predador. Mas em novembro de 1974, Bundy cometeu-se o primeiro grande erro. Ele tentou raptar uma jovem chamada Carol da Roche, em Salt Lake City. Ele alegou que era policial, que haviam tentado roubar o carro dela. E como não conseguiram sair pela porta dos fundos do shopping, onde ele disse haver uma delegacia, ele a levou até o seu Volkswagen e tentou fugir com ela. Ela percebeu que havia alguma coisa errada quando ele tentou algemá-la. Então pulou do carro em movimento e fugiu. Carol da Roche havia escapado. Mas seu agressor ainda estava solto. Nos sete meses seguintes, mais seis mulheres seriam raptadas em Utah, na região do Colorado. Mas no dia dezesseis de agosto, finalmente a sorte de Bundy acabou. Um policial apaisana de Utah o viu vagar pela vizinhança com o seu Volkswagen e o deteve pelo porte de ferramentas de arrombamento. Ele foi levado para a identificação e foi reconhecido por Carol da Roche. Ted Bundy tinha sido pego. Ele foi condenado pela tentativa de sequestro de Carol da Roche e sentenciado a 15 anos. Mas Ted Bundy estava prestes a conseguir uma extraordinária proeza que o colocaria em liberdade para matar novamente. Em 1977, Ted Bundy foi condenado pela tentativa de sequestro de Carol da Roche, em Utah. A polícia estava convencida de que ele era um assassino em série e o levou para o Colorado para responder pelo rapto e assassinato de Karen Campbell, de 24 anos, em Snowmass. O julgamento de Bundy seria em Aspen. Se condenado, passaria o resto da vida atrás das grátis. Mas Ted Bundy tinha outros planos. Ele pediu ao tribunal permissão para ser seu próprio defensor. E para isso requereu acesso a lugares fora da cadeia. Ele precisava ter acesso à biblioteca e a lugares que não eram tão seguros quanto seria a sua cela. Do dia 7 de junho de 1977, durante o recesso no caso, Bundy pediu permissão para acessar material de pesquisa. Ele era seu próprio advogado. Ele estava trabalhando na biblioteca dentro do tribunal, pulou a janela e saiu. Bundy foi mais esperto que a polícia e estava livre. Ele se misturou na multidão das ruas agitadas de Aspen e foi para a região das montanhas. Bundy pode ter interpretado isso como a habilidade de superar o sistema de justiça criminal. Ele se enxergava mais esperto do que os policiais, do que os detetives, que permitiram seu acesso à biblioteca para que pudesse pesquisar sobre a sua própria defesa. Nos oito dias seguintes, Bundy ficou escondido na floresta, hospedando-se em cabanas abandonadas e roubando comida de acampamentos, enquanto a polícia, envergonhada, procurava por ele. Existe um lado muito egocêntrico nos assassinos em série. Eles se enxergam como os mais espertos, os mais talentosos, os mais inteligentes, porque acham que o mundo todo gira em torno deles. Depois de alguns dias na floresta, Bundy audaciosamente voltou para Aspen e roubou um carro. Mas sua sorte estava prestes a terminar. Havia uma barreira policial e eles avistaram, então quando ele fez meia volta, foram atrás dele, ele foi perseguido e levado de volta à cadeia. Bundy voltou para a prisão do condado de Garfield, em Glenwood Springs, no Colorado. A segurança foi reforçada e as autoridades estavam confiantes de que o prisioneiro não escaparia. Porém, de novo, Bundy tinha outros planos. Ele sempre pensava em fugir. Tínhamos que ter isso em mente, lidando com ele. No dia 30 de dezembro de 1977, Ted Bundy agiu. Ele tinha emagrecido e conseguiu empurrar a luminária do teto para o lado, passar para o forro e ir pelo forro até um armário dentro da sala dos carcereiros. De onde ele desceu e fugiu. Quando os carcereiros descobriram que ele havia sumido, Bundy já estava a quilômetros de distância, em Chicago. Depois de passar o ano novo num bar em Ann Arbor, Michigan, Bundy pegou um ônibus para Tallahassee, na Flórida. Com uma nova identidade, ele alugou um quarto em Oaks, no coração da área estudantil da Universidade Estadual da Flórida. Depois de 18 meses de prisão, o plano tinha dado certo. Ele enganara a polícia e finalmente estava livre. Mas, para Ted Bundy, isso não era suficiente. Assassinos em série adoram ficar bem no centro de todo o drama que se desenvolve ao redor deles. Quando Bundy rodou para a Flórida, ele não tinha mais o prestígio que havia conquistado na mídia impressa e televisionada em Utah, no Colorado ou em Washington. Ele não era ninguém ali, ele era um qualquer e isso era a última coisa que Bundy queria. Então, ele precisava fazer alguma coisa para conseguir a atenção que desejava e exerceu sua pior forma de poder sobre a cultura que ele abominava. Nas primeiras horas do dia 14 de janeiro de 1978, uma semana depois de chegar em Tallahassee, Ted Bundy atacou novamente. Lá pelas três da manhã, uma jovem chamada Nita Neary voltou para sua fraternidade. Ela chegou no andar de baixo e viu um homem saindo da casa. Com o que parecia ser um pedaço de pau na mão. Ela foi ao andar de cima e acordou a presidente da fraternidade. Quando Karen Chandler saiu de seu quarto, perguntaram se ela tinha visto alguma coisa e perceberam que Karen estava sangrando. Jim Sewell era sargento e assistente do chefe da polícia quando seu telefone tocou naquela noite. E o policial disse, temos duas mortas e duas morrendo. Sewell foi o primeiro a chegar à cena do crime. Quando eu cheguei, subiu ao andar de cima e fui até o quarto de Margaret. Margaret Bowman havia sido estrangulada e estava morta, segundo nossos policiais. Um fio de nylon estava amarrado no pescoço de Margaret Bowman. Ela havia levado uma pancada tão forte que seu crânio estava quebrado. Tinha tudo o que se pode imaginar uma vítima, tudo o que se pode ver. Do outro lado do corredor, outra vítima foi descoberta. Lisa Liv também havia levado uma pancada e parecia ter sido estrangulada. Lisa Liv, de 20 anos, estava morta em sua cama, de lado, coberta até os ombros. Ela havia sido estuprada com um objeto num ataque selvagem. Lisa também foi mordida nos seios e também nas nádegas. Mas duas garotas, Karen Chandler e Kathy Kleiner, haviam sido atacadas, mas sobreviveram ao ataque brutal. Todos os sentimentos reprimidos explodiram num grande renesi dentro daquela casa. Foi uma explosão. O assassino em série não tem limites. Então, é como apertar um botão para ele ficar não só bravo, mas furioso, ao ponto de, quando você vê a violência dos crimes dele, você ficar espantado. Você pensa, como é que uma pessoa tão gentil pode fazer coisas tão horrendas com outra pessoa, com outro ser humano? Fazia apenas duas semanas que Bandia tinha fugido do Colorado. Quase três semanas depois do ataque à fraternidade, um furgão branco foi roubado do departamento de mídia da Universidade Estadual da Flórida. Quatro dias depois, ele apareceu. Há 160 quilômetros dali, em Lake City. Kimberly Leach, de 12 anos, estava na escola. Quando ia começar a lição, ela percebeu que havia deixado a mochila em outra sala. Ela teve permissão para ir ao outro prédio buscá-la. E nunca mais voltou. Naquela manhã, uma testemunha viu uma garotinha aos prontos, sendo arrastada para o assento do passageiro de um furgão branco, por um homem zangado. Ela pensou se tratar de um pai nervoso. Naquela mesma manhã, outra testemunha viu um furgão branco fora de controle na estrada. O motorista estava bravo e gritava com o passageiro. Dias depois, o furgão branco que havia sido roubado da universidade foi encontrado. Quem o dirigiu fez isso por 800 quilômetros. E nós encontramos sinais de ferimentos lá dentro. Havia restos de galhos e folhas. Havia cabelo e tecido e uma etiqueta com o valor de 26 dólares nela. Achamos que ele foi até a loja de esportes de Green Acres e comprou uma faca grande, uma faca de caçador. E acreditamos que ele a usou para matar a Kimberly. Isso aconteceu dois meses antes da polícia encontrar o corpo de Kimberly, de 12 anos, jogado num chiqueiro abandonado na floresta, a 40 quilômetros da casa dela. Há uma e meia da manhã, no dia 15 de fevereiro, em Pensacola, Flórida, um homem foi visto em seu carro, agindo de maneira suspeita. Um indivíduo dirigindo um Volkswagen estava vagando atrás de algumas lojas em Pensacola. Ele foi observado por um policial de Pensacola que tentou abordá-lo. O homem correu para o carro, acelerou e o policial o perseguiu. Houve uma perseguição, um tiro foi disparado, mas não atingiu ninguém. E então ele foi preso. Primeiro ele nos disse que seu nome era Ken Misner. Depois ele nos disse que seu nome era Theodore Robert Bundy. Os que conheciam o carismático Ted ficaram chocados. Quando o Ted Bundy foi preso, eu fiquei completamente pasmo. Eu me lembro do meu estômago ardendo. Ted Bundy estava preso novamente. Mas sua captura era apenas o início de um extraordinário processo de 11 anos. 1979, Flórida. Ted Bundy raptou e matou dezenas de mulheres em 5 diferentes estados e escapou duas vezes da prisão. Desta vez, ele vai a julgamento. Bundy será julgado duas vezes. Primeiro, pelo ataque brutal às estudantes na fraternidade em Tallahassee. Depois, pelo sequestro e assassinato de Kiberb Lynch, de 12 anos, em Lake City. Miami, Flórida. No dia 25 de junho, Ted Bundy deu seu depoimento. O ex-estudante de direito foi contra o conselho de seu advogado e decidiu se defender sozinho. Os assassinos em série adoram estar no centro das atenções. Defender-se permitia que ele chamasse muita atenção para si mesmo. E Bundy, é claro, tinha a fantasia que era um ótimo estudante de direito e que poderia ter sido um ótimo advogado. Isso tudo faz parte do fato de que os assassinos em série operam de maneira superficial. Eles não têm a profundidade de se conectar aos estudos. É tudo superficial, é tudo atuação, é tudo uma fantasia. Mas entrando na fantasia de defender a si mesmo, ele está no centro de tudo. O que precisa se provar num caso criminal nos Estados Unidos é que o réu é culpado sem qualquer tipo de dúvida. Ele achou que poderia gerar uma dúvida e que não seria condenado. Ele estava muito seguro do que fazia. Fez perguntas muito boas. Mas não aprendeu a primeira lição da faculdade de direito. E a primeira lição é, nunca defenda a si mesmo. Defendendo a si mesmo, Bundy escolheu interrogar testemunhas e vítimas vulneráveis. O que denegriu sua imagem perante os olhos do júri. No mundo litigante do tribunal, a falta de conhecimento dele, sua incapacidade de se defender porque ele é culpado, vai ficar bem evidente. Então, esse foi um dos grandes erros de cálculo, para mim, que o Bundy fez. Durante o julgamento, duas coisas decidiram seu destino. Carol Daronge identificou Bundy como o homem que havia tentado sequestrá-la no shopping, em Utah. Além disso, havia as marcas das mordidas no corpo de Lisa Levy. Andrew foi ao julgamento. Ela achava difícil de acreditar que o amigo que trabalhou ao seu lado numa linha telefônica que ajudava suicidas, pudesse ser um assassino selvagem. A testemunha da tarde foi o Dr. Richard Suveron, que é um dentista forense. Ele testemunhou que Ted havia mordido duas garotas da fraternidade e deixado marcas de dentes nos seios e nádegas de uma das mortas. Nossos dentes são quase como nossas impressões digitais. E o Dr. Suveron mostrou as marcas e explicou que eram compatíveis com os dentes de Ted. Ele tinha dentes peculiares e ele disse que não tinha dúvida de que Ted Bundy tinha mordido a garota antes ou depois de matá-la. O julgamento tinha acabado e Ted estava saindo da sala e estava algemado. E ele estava carregando suas pastas como sempre. E ele olhou para mim e fez. Não fui eu. Eu não sou o culpado disso. Não sou. Mas eu sabia que tinha sido ele. Eu fui até o fim do corredor e vomitei, porque precisava aceitar aquilo. Theodore Robert Bundy foi julgado culpado sem vestígio de dúvida. Ted Bundy's fate is now in the hands of Judge Edward Cowart. The judge will announce this afternoon whether he will send the former law student to the electric chair. Yesterday the jury heard Bundy's mother ask that her son be spared. But the state reminded the jury of the victims. How nice it would have been if Lisa Lee and Margaret Bowman's mother could have been there on the morning of January 15th of 1978. And ask for mercy for them. Bundy foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. Mas a condenação seria o começo de anos de planos e apelos de Bundy, que se tornaria uma celebridade do corredor da morte. Quando falava com você, o rosto dele ficava impassível. Mas dava para sentir que era tudo um grande jogo que ele fazia. O assassino em série não quer nada além de poder demonstrar que ele é a peça mais importante daquele jogo. E ele pode irritá-los, pode também deixá-los pensar que vão fazê-lo confessar os seus crimes. Mas o tempo todo ele tem total controle do seu mundo. E é basicamente isso que ele quer, total controle do seu mundo. E foi só no momento de encarar sua execução, depois de 11 anos no corredor da morte, que Bundy finalmente começou a confessar. Ele mentiu para a família, a mãe e a esposa dele até aquele momento acreditavam em sua inocência. E nos dois últimos dias ele disse a verdade, que havia cometido os assassinatos. Não era um ato humanitário, ele queria algo com isso e eu acho que provavelmente era prolongar sua vida por mais algumas semanas. Foi esse o motivo. Há poucos dias da execução, Ted Bundy começou a assumir pelo menos 36 assassinatos de jovens em todo o país. Ele havia jogado alguns dos corpos nas montanhas ou florestas e voltado algumas vezes para cometer necrofilia. Algumas vezes tinha levado a cabeça delas para casa. Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989. Mas esse assassino de inocentes mulheres era cruel por natureza ou por sua criação? Será que ficou transtornado pela mentira que viveu na infância? Foi a rejeição que sofreu da garota de seus sonhos que motivou seus crimes? Ou Ted Bundy simplesmente nasceu para matar? Eu nunca quis acreditar numa semente ruim que uma criança já está condenada desde que nasce. Mas se uma criança com tendência à violência é criada num lar abusivo, é a oportunidade perfeita de surgir um sádico e sociopata. Ele não era louco. Ele não era louco. Ele sabia o que estava fazendo e escondeu as evidências. Mas ele estava viciado. Existem evidências de que, mesmo quando criança, ele nunca criou vínculos emocionais com ninguém. A personalidade já existe quando a criança nasce. Ela só se desenvolve de acordo com o ambiente. Ele nasceu para matar? Deve haver alguma coisa na genética de uma criança que diz tudo o que você precisa é do ambiente certo e assim poderá iniciar seu destino. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Ted Bundy viveu certas circunstâncias em sua infância que foram diferentes e que foram potencialmente destruidoras. Ted Bundy não nasceu para ser um assassino em série. Foi uma escolha que ele fez enquanto crescia e sentia que não havia outra maneira de resolver os seus problemas psicológicos. Bundy deu ao policial Paul Decker uma pista sobre a motivação de seus crimes. Ele estava descansando, estava bem relaxado num dia e eu disse algo como Ted, por quê? Diga, por que fez tudo isso? E ele disse, eu gostava. Não teve nenhuma discussão do tipo Ah, foi um problema mental que me fez fazer isso, nada desse tipo. Ele simplesmente gostava. É terrível de se imaginar isso. Versão Brasileira Tempo Filmes São Paulo Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti